Zamba bomba, não balança, nem desarma, despedaça E catombe, que desaba, tropa d'água, infestada Marimbondo, sardalhaço, de avião, enquanto passa Zamba estrondo de cidade, surdecida, suicida de verdade Não ensaia, samba pé na porta, não pede passagem Vai pelos ares, tomba, embrulha pra viagem Bomba, relógio, sangra, explosivo, plástico Essa nação elefante, risco de contágio Pede licença, senhora dona da casa Desde a poupa do emetério que não para Pede licença, senhora dona santa Desobediência que é na garganta Samba pé na porta, não pede passagem Vai pelos ares, tomba, embrulha pra viagem Bomba, relógio, sangra, explosivo, plástico Essa nação elefante, risco de contágio Pede licença, senhora dona da casa Desde a poupa do emetério que não para Pede licença, senhora dona santa Desobediência que é na garganta